Atravessamos toda a serra, passamos por Farroupilha, Caxias da Farroupilha, que também é bastante movimentado, Bento, tudo. Quando faltava apenas 10 minutos, mais ou menos 10 minutos, ali na reta em Vila Azul, na BR-470, infelizmente deu um acidente. Na hora do acidente, eu caí para trás, o banco foi para trás, do motorista também. Nós dois caímos em cima, eu caí em cima das pernas dela e ele, e caí em cima do tórax. Eu achei que ela estava desmaiada, porque eu vi o Fernando gritando, minhas pernas, minhas pernas, e eu, eu estava assim, eu não estava sentindo dor naquele momento. E eu achei que ela estava desmaiada, e eu me apaguei, gritando, Mônica, Mônica, Mônica. E eu fiquei quatro meses no hospital, né? Dois meses na UTI e dois meses no quarto intensivo. Eles estavam me esperando em Veranópolis, numa cadeira de rodas. E graças a Deus, pelo menos, eu cheguei, vim para casa sem minha filha, mas caminhando. Por Deus, né? Eu estou aqui, viva, né? Eu gostaria que fosse ao contrário, que Deus tivesse me levado eu. Isso é outra dor muito grande para uma mãe, que eu carrego dentro de mim e nunca vou, nunca vou conseguir tirar, eu acho, dentro do meu coração, é não ter dado o último beijo e o último abraço para ela, né? Todos se despediram dela, mas eu usei. Ela faz muita fome. É uma saudade com muita dor, sabe? E ainda não ter feito desperdício, né? Ele primeiro fez habilitação para moto, tinha moto, né? E fazia um mês, um mês que ele ele tinha ganhado o carro, né? Que aconteceu isso, né? É, no dia chovia muito, né? Chovia muito, tinha aquele buraco na via e bastante água corrente. Com a chuva veio muita água e a gente não tem certeza, coisa, né? O que, na verdade, foi que aconteceu. Se ele caiu dentro do buraco, foi excesso de água na pista, que ocasionou o acidente. Foi ver a namorada, que era dia doze, né? Dia dos namorados mesmo. E dia treze foi de novo. É, ele foi nos dois dias. Foi na volta, aconteceu todo o acidente. Olha, vocês ouviram que tá dando na rádio um acidente, um escorte de Caxias que o filho tinha, né? E com um caminhão de Caxias também, né? O sonho dele era, então, trabalhar, construir alguma coisa pra ele, que nem se comprar um apartamento, porque a mana comprou, comprar o carro dele, um carro melhor, ter a moto dele e ajudar as irmãs. O sonho dele maior era ajudar as irmãs dele. Mas vamos em frente, vamos. Nós temos duas filhas pra cuidar, cuidar. Vamos lá. Nós temos duas filhas pra cuidar, cuidar.